Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer esta linda pulseira, ela é feita com strass, pérolas e balãozinho de cristal, com fecho. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber as notificações. Também, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos. Vamos então aos materiais? Para fazer esta pulseira, eu utilizei esses balõezinhos vermelhos, é número 4, tá? A pérola número 3, cor de pérola, esse strass de metro é o 29, ele é bem grandinho. Argolas douradas, alfinete de cabeça, fecho mosquetão, tudo no dourado e a corrente dourada. Uma tesoura, alicate de ponta chata com o corte e alicate de ponta redonda. O fio de nylon que eu usei é o 0,30 e usei também uma agulha número 9. Esses são os nossos materiais, então bora trabalhar. Coloquei a minha linha na agulha, uma agulha só, e vou colocar 10 pérolas número 3. 9, 10. 10 pérolas, venho até o fim da minha linha e vou fazer 3 nós. 1, 2, puxei bem. Vou cortar essa pontinha aqui, ó, eu deixei um pouquinho porque eu vou passar ela dentro da pérola e esconder, tá? Então, ó, vou passar aqui nessas duas pérolas. Ficou assim. Aí, eu venho aqui, no meu strass de metro, eu nem cortei. É bom a gente dar uma medida aqui. Ó, coloquei. Então, eu vou fazer assim. Do lado, vão ser três pérolas e aqui na frente, duas. Do lado, três e atrás, duas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha terceira pérola. Então, aí, eu vou contar. Agora, eu vou vir aqui, ó, antes de contar, né? Vem aqui por baixo, ó, porque é pra prender essa argolinha de pérolas. Vem aqui por baixo do strass de metro. Eu não tô prendendo em nada. Só tô passando aqui por baixo. Passei meu fio lá por baixo. Vem aqui nessas três do lado. E nas três aqui do lado. Passamos, ó. Então, aí, tem um fiozinho de nylon aqui. Não sei se dá pra vocês perceberem, mas tem um fiozinho de nylon bem aqui prendendo. Então, agora, eu vou colocar três pro lado, duas aqui e mais três. Então, três, com dois, cinco, com três, oito. Então, vou colocar agora oito pérolas número três. Daí, na hora que eu estiver puxando, eu ponho seguro, ó. Eu vou pôr ela assim. Vou segurar aqui o strass pra poder prender bem. Lembrando, são três aqui do lado. Duas aqui e duas aqui. Certo? Passo aqui atrás. Vou passar aqui do lado de novo. Vou contornar aqui e sair aqui de novo. Só que eu não vou contornar lá no strass de trás, não, que não precisa. Só vou contornar aqui, ó. Passei nas três aqui do lado. Nessas duas. Por isso que eu peguei um fio de nylon 0,30, tá? Porque a gente, você tá vendo? A gente passa várias vezes. Então, o 0,30 é melhor. Certo? Agora, novamente, eu vou pegar oito pérolas. Agora, a gente vai trabalhar só com oito pérolas, tá? Daqui em diante. Então, ó. Três, seis, oito. Aí, eu vou vir nessas três aqui de trás. Se eu viesse aqui, ela não fica no formato certinho, tá? Eu já fiz e não ficou legal. Puxo, vou passar nos três daqui e nos três daqui, ó. Às vezes, não dá pra passar tudo de uma vez só, ó. Não deu pra passar tudo de uma vez só. Aqui. Aqui. Trabalha com oito pérolas. Aí, eu venho nessas três aqui de trás. Certo? Na hora que tiver pra puxar, eu arrumo aqui, ó. Seguro bem. A gente tem que passar por baixo pra poder prender. Se não passar por baixo, não prende. Ele vai soltar depois. Puxo bem. Então, agora, eu vou prender passando por baixo, ó. Aí, eu passo nesses três aqui. Nesses dois. E nesses três aqui de trás. Puxo bem. E olha como ele vai ficando. Olha que graça. Já vai prendendo pra gente usar o estragemetro pra fazer uma pulseira bem legal. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou medir no meu pulso com a fita métrica. Meu pulso deu 14,5. Eu vou fazer, então, 13. Porque vai precisar de fecho, de argola. Então, eu vou fazer 13 centímetros pro meu pulso. Você faz o tamanho que você achar melhor. Que eu tenho quantos centímetros. Não dá pra eu cortar antes, porque ele vai puxando. Eu tenho aqui feito... É 12, né? Eu vou fazer 12, não 13. 12. Eu tenho três centímetros prontos. Então, quando eu fizer os 12 centímetros, aí eu volto com vocês aqui. Tá bom? Bom, acabei fazendo 13 centímetros mesmo. Aí, eu vou pegar, vou passar. Já passei aqui de baixo uma vez. Vou passar de novo. Agora, eu vou cortar aqui. E corto o meu fio bem rente. Olha só. Já fica bem bonito assim, né? E aí, ó. Ele ficou, tá vendo? Uma distância bem legal. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar mais fio. Aí, eu vou pegar aqui. Passo ela aqui. E vou fazer meus nós. Faço três nozinhos. E aí, ó. 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 Um balão, uma pérola. Vou contar aqui, um, dois, passo de frente para trás. Um balão, uma pérola. Um balão, uma pérola. Quase. Então, eu vou contar como se essa pérola estivesse aqui, tá? Porque esse balão é número quatro e a pérola é número três. Então, eu vou pular esse que eu não vou contar, ó. Porque ele já está quase na direção desse. Então, eu vou contar um, dois... Direitinho com essa agora? Então, porque a gente pulou uma pérola. Então, às vezes, na base eu vou ter que dar uma puladinha. Então, põe um balão e uma pérola. Essa aqui é a do balão e essa aqui é a da pérola que eu coloquei, né? Dois. Venho de trás para frente. Não, da frente para trás, quer dizer... Tá? E ele vai ficando assim. Aí, aqui, ó. Eu vou colocar um balão e uma pérola. Eu só conto três quando tiver essa pérolinha bem para frente da pérola da base, tá? Por isso que é bom passar nessa pérola de cima para ajeitar e ver onde ela está, a direção dela, ó. Ó, ainda dá para fazer mais um pouquinho. Certo? Eu vou fazer só mais um e o próximo eu já vou pular três em vez de pular dois. Vou fazer só mais esse. Então, aí, eu vou contar aqui, ó. Um, dois... E o próximo eu vou pular três em vez de pular quatro. Vou pular três em vez de pular dois. Eu até poderia ter feito com uma pérola vermelha. Número três. Só que uma pérola vermelha número três não ia dar esse brilho que o balãozinho tem. Por isso que eu escolhi. Se eu fizesse com a pérola vermelha número três, não precisava pular. Ia ficar certinho, né? Mas esse nosso precisa de vez em quando dar uma puladinha. Então, vamos fazer essa volta toda e este também. Eu vou fazer dos dois lados, tá bom? Aí, eu volto aqui com vocês quando tiver os dois lados prontos. Fiz os dois lados. Vou vir aqui na ponta. E vou andar aqui um pouquinho. Agora, é só cortar bem rente. E está quase pronto. Precisamos agora colocar fecho, argola. Eu vou pegar aqui meu alfinete. Vou colocar um balãozinho. Vem aqui, dobro. Ó. Vou cortar dando mais ou menos um centímetro de distância. Aí, eu pego o meu alicate de ponta redonda e seguro na ponta do alfinete, ó. Bem na pontinha. Aí, eu vou torcer. Não finalizou. Deixo aqui. Pego a minha argola. Vou abrir. A gente sempre abre torcendo. Vou enganchar aqui, ó. Entre essas pérolas. Aí, eu coloco o fecho. Aí, eu vou fechar torcendo de novo. Aí, do outro lado, eu vou abrir a argola. Vou colocar aqui. Vamos ver onde é que vai dar certo aqui. Vou colocar a corrente. E fechar. Vou colocar um tanto assim de corrente. Deixar um tanto assim de corrente. E aí, está pronta a nossa pulseirinha. Fechadinha aqui atrás. Bem bonita aqui na frente. Com pérolas, cristais e strass. Bom, espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima! E aí, eu vou me dar certo aqui.